Olá, Diálogos, qual o caminho de seguir? Nesta semana, estamos apreciando um bonito trabalho da Igreja do Acre, que abre um caminho de acolhida, um caminho de alívio para as dores provocadas pela dependência química. É um mundo sombrio das drogas e do álcool. E hoje nós vamos ver mais um capítulo desta reportagem feita pela nossa jornalista Camila Moraes. Que mostra a questão da dependência por parte das mulheres. Vamos acompanhar? A dependência química se tornou um sério problema social. E por isso a Igreja também precisa dar uma resposta a essa necessidade. Quando a dependência é relacionada às mulheres, a situação é ainda mais delicada. Todas só procuram tratamento quando estão na situação, principalmente a questão social, bastante complicada. A dependência de álcool e outras drogas, ela causa impacto, tanto na questão física, psíquica e social. Essa é a comunidade terapêutica Estrela da Manhã. A casa é mantida integralmente pela Diocese de Rio Branco. É uma das obras sociais. A gente tem os horários das atividades, horário para dormir, levantar, banho, das refeições. Então a gente tem uma metodologia dentro dessas regras na casa. E a gente vai orientando elas e elas vão compreendendo a importância dessas regras. As mulheres se relacionam de modo diferente com o álcool e outras drogas, desde o uso inicial até a justificativa do consumo. E a maternidade traz um peso ainda maior. Pelo fato da maternidade, elas são muito cobradas muitas vezes, né? E acaba sendo um ponto principal para que elas possam mudar. Muitas delas têm crianças em abrigo, têm também a questão de alguns delitos. Mas quando essas mulheres chegam até a casa, já sentem o cuidado das monitoras. É aí que elas percebem que podem fazer uma nova escolha de vida. Muitas vezes a família, quando traz a residente para casa, ela também vem desacreditada. Muitas delas não acreditam. E depois, com o passar do tempo aqui na casa, a família começa a ficar contente. Muitas famílias passam a ter uma vida melhor lá fora. E a gente vai tentando, na medida do possível, naqueles aspectos que elas precisam mudar. E com a força de vontade dela, a gente vai conseguindo passo a passo. Camila, a reportagem que você trouxe para nós no dia de hoje mostrou a dureza da vida dessas mulheres dependentes. Mulher, mãe, qual que é o seu testemunho diante do que você presenciou? Nada melhor quem estava lá no meio, viu, presenciou, sentiu e pode dizer para os nossos telespectadores. O que você sentiu estando lá no meio daquelas mulheres mães, aquelas mulheres que estão no mundo sombrio? Padre Mauro, a gente sabe que a carga moral em cima da mulher é muito maior do que a dos homens. E quando a gente fala da dependência química em mulheres, esse peso eu acho que é ainda dobrado. Porque a mulher, ela carrega aquilo que, ah, ela é a mulher, ela é a mãe, ela é a protetora do lar e ela não pode cair. E a mulher cai. Ela cai na dependência, ela cai no álcool. Então, ela mesmo, antes de tudo, ela se tortura por aquilo. Como eu, mulher, tenho um filho, eu sou responsável por um ar, como que eu me deixei levar pelas drogas e pelo álcool? Então, antes do peso da dependência em si, vem o peso da moral. Para concluir e chamar nossa atenção para nos abrirmos ao mundo da igreja, que é uma igreja hospital de campanha, que cuida dos feridos da longa estrada da vida, um trechinho da carta, encíclica Evangelium Vitae, de João Paulo II. Somos enviados como povo. O compromisso de servir a vida incumbe sobre todos e cada um. É uma responsabilidade tipicamente eclesial, que exige ação harmonizada e generosa de todos os membros e estruturas da comunidade cristã. Mas a sua característica de dever comunitário não elimina, nem diminui, a responsabilidade de cada pessoa a quem é dirigido o mandamento do Senhor de fazer-se próximo. Está no número 79 dessa carta encíclica de João Paulo II. Depois desta matéria, depois da provocação desta carta encíclica, e ainda do testemunho da repórter Camila Moraes, só nos resta dizer o que está em Lucas 1037. Vá e faze tu o mesmo. Tchau pra você. Até amanhã.